Dom Odilo completa hoje 17 anos como arcebispo de São Paulo. Olá a todos da Rede Vida. O cardeal Odilo Pedro Scherer tomou posse como arcebispo de São Paulo no dia 29 de abril de 2007. Hoje completa 17 anos na maior arquidiocese do país. Dom Odilo faz 75 anos dia 21 de setembro. Ordenado padre em 76, chegou ao episcopado em 2 de fevereiro de 2002. Foi secretário-geral da CNBB. Em 2007, o Papa Bento XVI nomeou arcebispo de São Paulo como sucessor de Dom Cláudio Unes. Em novembro de 2007, foi criado cardeal em consistório no Vaticano. Dom Odilo é membro do Conselho de Economia do Papa Francisco e presidente do Conselho Superior do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, a Rede Vida. Talcides Biscauquim recebeu no Viva a Vida, Andréia, Dalva e Carla, integrantes do grupo Cantores de Deus. O trio é um dos mais conhecidos da música católica do país. A jornalista Andréia Piai vai conduzir as mensagens do programa Devocionário, um momento de oração com Fátima, a partir do dia 1º de maio. O padre Agostinho Tavares presidiu missa em Fátima, transmitida pela Rede Vida de Televisão. A eleição, a escolha dos enviados, não é uma escolha democraticamente feita pela comunidade. Quem escolhe para enviar em missão é Deus. O presidente José Sarney foi homenageado pela Rede Vida com missa no Santuário da Vida, dia 24 de abril, data de seu aniversário de 94 anos. A missa do dia 1º de maio na Rede Vida recorda os 101 anos de nascimento de Dom Antônio Maria Múltiplo e a data da primeira missa ao vivo na Rede Vida em 1995. Andréia Bonatelli para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.